Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vim trazer um vídeo que muitos se identificam né Que é jogar muito videogame e a mãe vem atrapalhar O vídeo está muito top, espero que gostem Já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos ver E vamos pro vídeo Ué guri, você nem acordou direito e já está jogando videogame? Não mãe, eu acabei de acordar, só estou vendo um negócio aqui Ih, acabou de acordar o que rapaz? Você nem escovou dente ainda? Isso não é problema mãe, estou escovando agora Uma hora depois O almoço está pronto, está na hora de vir almoçar a praga Larga esse videogame aí, o dia inteiro nesse trem Calma aí mãe, estou jogando uma ranqueada aqui com o Thiago e o Léo Que porra de ranqueada o que? Vai lá saber o que é isso rapaz E quem é o Thiago e o Léo? Ah, são os meninos que eu jogo aqui mãe Olha, olha, você não te mete com o gurizada que está usando droga não hein Que o que mãe? Eu nem saí do quarto É bom mesmo, não demora para vir almoçar não Uma hora depois Tive que te chamar de novo para vir almoçar a praga Eu já vou mãe, calma aí rapidão Calma aí, é pinga moleque É o burro que eu vou dar na sua cara Mas olha, eu não sei o que o jovem de hoje em dia vem nesse trem Uma hora depois Olha só, já sabia que a senhora ia vir me chamar Eu não quero almoçar não mãe, estou de regime Que porra de regime, o que rapaz? Desde quando você está com isso? Eu comecei hoje ué Não me faça perder a paciência com você hein Uma hora depois Agora chega, me desce o controle aqui 100 A e 100 B, me dá agora Calma mãe, eu vou deixar ele aqui em cima Se você não soltar isso agora, pode preparar a chinelada Soltei já Você não brinca comigo não hein Eu vou parar de jogar nada Ué, como que a chinela veio parar aqui? Bora ver quem que vai jogar videogame agora Mãe Hora de dormir né meu filho Ih mãe, agora não vai dar não, é questão de honra Ih, questão de honra o que? Xingar a senhora aqui, eu não vou deixar isso barato não hein Ah é? É Pois você só vai sair daí agora depois que matar todo mundo Uma hora depois Pensando melhor que sai daí que eu que vou matar todo mundo Calma, calma, eu estou saindo Agora vamos ver quem que vai xingar quem aqui Uma hora depois Bom mãe, a senhora já está aí há umas duas horas Quer deixar eu jogar não? Ih meu filho, agora não vai dar não É questão de honra xingar o seu pai aqui hein É isso daí galera É esse o vídeo, espero que gostem E se vocês tiverem alguma desculpa diferente É só falar nos comentários Que eu estarei elaborando no próximo vídeo Uma parte 2 aí, quem sabe né Tudo depende de vocês Muito obrigado, valeu Falou e fui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri